Vanessa, nossa rainha de bateria. Boa noite, Cassiano e colegas investidores. Salve, mestre. O momento é de aguardar a tão propagada, entre aspas, guerra na Ucrânia ou ir comprando paulatinamente boas empresas pelos menores preços. Eu não comprei hoje, porque chegou perto de preço do cliente e não bateu no preço que eu queria. Eu acho que não tem porquê forçar a performance nem obrigar a compra, mas se as coisas, se são ativos que fazem sentido, que reduzem preço médio, que expandem o portfólio para ativos que têm menos correlação com o que você já tem comprado, que são ativos que você vê potencial, médio e longo prazo positivo, aliás, super educada como sempre, Vanessa, eu não vejo porquê não alocar. Hoje deu uma derretida considerável que botou vários ativos ali com a arma na cabeça. O que isso quer dizer? Quer dizer que amanhã eu devo ter um dia que se continuar com esse apavoro, eu devo pegar uma cacetada de ativo para o cliente. Porque chegaram muito perto vários deles. De modo que eu não vou deixar de comprar, não vou forçar a performance, você comprando no desespero, mas não vou deixar de alocar para o cliente por causa da questão da Ucrânia. Especialmente por causa da questão da Ucrânia, que não é algo que eu vejo como propriamente muito relevante. Sim, causa algum desconforto. Guerra raramente é positivo e depende muito do ativo que você vai comprar. Em geral, guerra é um problema. Porém, entretanto, todavia, e aí para a galera que vai falar ai meu Deus do céu, não, guerra é sempre um problema. Não, se você tiver comprado em Lockheed Martin, americana, que faz F-35, não, guerra não é um problema sempre. E aí falando pura e simplesmente financeiramente. Mas no que tange ali, guerra, é claro que é sempre um desconforto, é claro que sempre gera polatilidade, é claro que sempre gera algum nível de incômodo e tensão entre os investidores. Então acaba abrindo um preço. Eu acho que é justificável essa queda de hoje? Não, não acho que é justificável. Então não vejo porquê não aumentar a posição em ativos que têm interesse, que vai reduzir o preço médio. Não vejo porquê não expandir. Por exemplo, Boa Vista. Boa Vista é um preço que é ridículo. Por que você não comprou mais? Porque não está em distância suficiente para o cliente para eu aumentar a posição, reduzindo consideravelmente o preço médio. Mas é uma que vai entrar se continuar caindo. Certo? Está com o preço abaixo do que eu paguei para o cliente. Então, obviamente, eu tenho interesse naquele ativo. Mas assim, não vejo porquê não alocar. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.